Este programa é livre para todos os públicos. É o programa A Bíblia no meu dia a dia que chega até você. Que bom nós estarmos juntos, que bom nós nos reunirmos em torno da Palavra. Isso é maravilhoso, isso é uma graça muito especial que Deus nos dá. E o programa A Bíblia no meu dia a dia tem exatamente essa função, de levarmos a uma experiência profunda com a Palavra. E a partir da Palavra, os propósitos que Deus tem para a nossa caminhada. E desses propósitos, faz brotar no nosso coração a oração, o agradecimento, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E nesse dia, nós queremos suplicar o Divino Espírito Santo, para que Ele nos ilumine na leitura e na meditação da Sagrada Escritura. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, como a luz do Espírito Santo. Fazem que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Você pode pegar aí o seu caderno de estudo bíblico, a sua Bíblia, a sua Palavra de Deus. Nós estamos nos Atos dos Apóstolos. Atos 23, vamos um novo capítulo. Já estamos quase no fim dos Atos dos Apóstolos. Capítulos de 1 a 11. Isso mesmo. Capítulos de 1... versículo, desculpa. Versículos de 1 a 11. Atos capítulo 23, versículos de 1 a 11. Vamos entender aquilo que o Senhor quer comunicar a nós como mensagem, como instrução para esse dia. Escutemos juntos, leiamos juntos a Palavra do Senhor. Com um olhar fixo no sinédrio, Paulo assim falou. Irmãos, até hoje eu me comportei diante de Deus em perfeita, boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam perto que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse. Deus vai ferir-te, parede caiada. Tu sentas para julgar-me segundo a lei e violando a lei ordenas que me batam. Os que estavam ao seu lado lhe disseram. Estás insultando o sumo sacerdote de Deus. Paulo respondeu. Irmãos, eu não sabia que este é o sumo sacerdote. De fato está escrito. Não amaldiçoarás o chefe do teu povo. Sabendo que uma parte dos presentes eram saduceus e a outra fariseus, Paulo exclamou perante o sinédrio. Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Apenas falou isso e armou-se um conflito entre fariseus e saduceus. E a assembleia se dividiu. Com efeito, os saduceus dizem que não existe ressurreição. Nem anjo, nem espírito. Enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra. Houve então uma enorme gritaria. Alguns escribas da facção dos fariseus se puseram a protestar dizendo. Não encontramos nenhum mal neste homem. E se um espírito ou anjo tivesse falado com ele? E o conflito crescia cada vez mais. Receando que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante ordenou que os soldados descessem para tirá-lo do meio deles e devolvê-lo ao quartel. Na noite seguinte, o Senhor apresentou-se a Paulo e lhe disse. Tem confiança. Assim como deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que sejas minha testemunha também em Roma. Nós, meus irmãos, minhas irmãs, que estamos juntos fazendo o estudo bíblico e na sequência dos atos dos apóstolos, vemos aqui narrado esse processo que Paulo está vivendo. Uma grande artimanha dos judeus, um ódio dissimulado, principalmente das autoridades, que querem, por fim, a vida do apóstolo, do apóstolo dos gentios, do apóstolo Paulo. E naquele momento, quando Paulo é agredido, ele responde ao sumo sacerdote sem saber que ele era o sumo sacerdote. Porque existia uma norma da lei e aí ele pede desculpa. Mas aquilo que Paulo diz, posteriormente vai acontecer. Ananias, ele é morto, apunhaladas por um sicário. O sumo sacerdote Ananias que realiza todo esse processo aqui, diante do sinédrio e toda essa realidade. E o apóstolo Paulo, ele tem aqui algo que eu e você precisamos ter. Uma consciência reta. Ele tem uma consciência marcada pela justiça. Ele sabe que ele está agindo certo. Ele sabe que ele não cometeu nenhum erro. Ele sabe que ele não profanou o templo. Ele sabe que ele está fazendo a vontade de Deus. E quando nós fazemos a vontade de Deus, nós temos segurança. Mesmo que as pessoas nos persigam, mesmo que as pessoas nos acusem, mesmo que as situações aconteçam em relação a nós com perseguições, mesmo que nós enfrentemos tribulações, nós precisamos ter a consciência tranquila de que nós estamos fazendo o certo. Isso é muito claro aqui, diante da realidade que o apóstolo Paulo está vivendo. E aí a sabedoria de Deus. Paulo, sabendo que ali existia dois grupos que eram rivais, teologicamente falando, os fariseus dos saduceus, Paulo vai e sabiamente fala, vocês sabem porque eu estou sendo julgado, é porque eu defendo a ressurreição. E ele toca ali num processo complicado daqueles dois grupos. Por quê? Os fariseus acreditavam nos anjos, acreditavam nos demônios. Os fariseus acreditavam que existia vida após a morte. Os fariseus tinham essa fé muito firme no coração. E Paulo era um fariseu de formação. E os saduceus não acreditavam em nada disso. E aquela palavra de sabedoria dá a Paulo essa oportunidade de perceber que eles estavam divididos. E a gente sabe quem é o divisor. Paulo tinha a consciência tranquila e principalmente orientado pelo Espírito Santo, orientado por Deus, Paulo tinha certeza de que ele estava fazendo o certo dentro da vontade de Deus. E a confusão acontece, ele é retirado porque aquele oficial que estava ali, comandando toda aquela realidade, percebe que Paulo pode ser despedaçado, o comandante manda tirá-lo e Paulo é visitado pelo Senhor. E o Senhor se apresenta a Paulo e lhe diz, Tenha confiança, assim como deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que sejais minha testemunha também em Roma. Então, o Senhor vem consolar o apóstolo Paulo. O Senhor vem dizer, eu estou contigo. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, Mas se você está buscando viver uma vida justa, correta, se você tem a sua consciência tranquila, se você tem buscado, buscado insistentemente a vontade de Deus, tenha certeza, a consolação de Deus vem sobre você na tribulação, a consolação de Deus vem sobre você nos momentos que você passa por padecimentos, por lutas. A consolação de Deus vem sobre a sua vida quando você é perseguido, julgado injustamente. E aí é importante a gente lembrar aquilo que Jesus disse lá em Mateus, no Sermão da Montanha, ali no capítulo 5. Felizes sois vós quando vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Mas o Senhor consola Paulo e diz para Paulo algo importante. Eu tenho uma missão para você em Roma. É preciso que você testemunhe em Roma o meu nome, o meu ensinamento, a minha vontade. A consolação toma conta do coração do apóstolo. E a consolação toma conta do nosso coração quando nós vivemos retamente e quando nós buscamos fazer a vontade do Senhor. Nós nos sentimos fortes, nós nos sentimos consolados, nós nos sentimos protegidos. E para mim hoje, como mensagem de Deus que eu quero tirar para mim, e eu imagino que você também pode perceber nisso, é manter-me fiel e de consciência reta, fazendo sempre a vontade de Deus, me dar garantia da consolação e da presença de Deus que me sustentará até o fim. Vamos rezar com aquilo que Deus falou conosco no texto que Ele nos ofereceu hoje? Senhor, nós agradecemos ao Senhor por manifestar-se na vida do apóstolo Paulo de uma forma muito intensa. Um homem fiel, observante daquilo que era principal na lei, um homem de consciência tranquila e reta de estar fazendo a sua santa vontade, sábio porque o Senhor o ilumina na hora daquele momento de grande prova e de grande tribulação, mas também um homem aberto a fazer a sua vontade. É preciso testemunhar, é preciso testemunhar em Roma. E nós agora, na sua presença, queremos experimentar essa graça. Nos conceda uma vida de retidão, uma consciência reta, uma consciência tranquila que nos faz experimentar a paz, que nos faz experimentar a certeza de que Tu estás conosco, que nos faz vencer as provas, as tribulações, que nos dá sabedoria para enfrentar os momentos de perseguição, de dificuldade. E é isso que nós queremos pedir ao Senhor hoje, mas também nos colocar totalmente disponíveis para sermos as Suas testemunhas, onde o Senhor nos enviar. Conceda essa graça, nos dê essa graça nesse dia, mas também uma porção dobrada da sabedoria, para que nós não caminhemos com o pensamento desse século ou da nossa carne, mas com tudo aquilo que está no pensamento do Senhor. E é exatamente isso que nós queremos viver. Viver na presença de Deus, fazer a vontade de Deus, abrir-nos a tal ponto que a sabedoria de Deus nos ilumine, e ilumine o nosso caminho, e a partir daí, sermos testemunhas. Paulo, eu preciso que você vá testemunhar em Roma. Deus vai te indicar onde você deve dar testemunho dEle. Deus abençoe você, a sua família, e nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.